Agora eu vou dizer uma coisa, né? Cabeça quente, como que chama? É ventoinha do carro. Você desligou o carro, a ventoinha continua ligada? Como que tá? É em creque, é ventoinha, né? Que fala. Então, se a sua ventoinha continua ligada, é porque você tá com muita preocupação. O que quer dizer isso? Você desliga o motor e a cabeça continua, ó, mil por hora, demora pra esfriar o motorzinho aí? Muita preocupação na cabeça, né? Muita coisa pra querer fazer com pouco estrada e com pouco motor. Daqui a pouco, não. É o seu motor, é o limite do seu corpo, é o limite da sua vida mesmo. E como que a gente lida com a preocupação excessiva? Hoje vamos bater um papo aqui com o Carlos, o nosso amigo que veio nos visitar hoje. Carlos, bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia, Dani. Prazer. Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia. Bom, vamos lá, né? Muita preocupação. O que mais se fala, se você for entrevistar 100 pessoas, né, irmão? O pessoal, todo mundo vai dizer preocupação, né? E os padres, no confessionário, comentam, né? Hoje as pessoas andam com muitas preocupações devido a tantas circunstâncias, sobretudo nós que saímos há pouco tempo da pandemia, né? E tantos outros fatos que... É muita coisa. O que é a preocupação excessiva, Carlos? Preocupação excessiva. Vamos falar da preocupação normal pra gente falar da excessiva. A preocupação normal é aquilo que eu sei que eu preciso resolver e aquilo me dá uma certa maneira, uma racionalidade pra resolver aquilo. Ou seja, aquela preocupação que está sobre o meu controle. Eu consigo focalizar e consigo resolvê-la. É saudável isso. É saudável. Todo mundo tem que ter uma preocupação. Todo mundo tem preocupação. Aquele também que fica lá só... Não, deixa a vida me levar. A vida me levar. Isso também não é legal, não. Não, não é legal. Síndrome de Gabriela isso aí, né? É, exatamente. Síndrome de Gabriela, exatamente. Então, o que que acontece? Na preocupação excessiva é quando eu vou deixando de lado. E aí, quando eu vejo que tem um monte de coisa pra eu resolver, e aí eu olho pra todos os cantos e não vejo, né? Como? Como fazer? Pra onde correr? O que fazer? Né? Então, essa preocupação excessiva é quando eu perco o controle e eu perco essa racionalidade. Quando a preocupação foge do meu controle. E eu vejo aquele monstro na minha frente, com um monte de coisa pra resolver, e eu não sei por onde começar. Você tá querendo dizer pra gente, então, que preocupação excessiva não é só a quantidade, mas é o valor que eu dou às coisas? É o valor que eu dou às coisas, porque, assim, se eu não dou tanto valor, por exemplo, de novo, a questão da preocupação racional, né? Eu tenho uma preocupação, então eu tenho racionalidade pra resolver. várias preocupações é como fazer dez coisas ou cinco coisas ao mesmo tempo. Então, eu não consigo ter foco pra ter a resolução de um problema, né? Então, abraço cinco preocupações, resolvo as cinco, mas não resolvo com... Eu sempre deixo um resquício, e aquele resquício pode deixar a minha preocupação ainda maior. Então, existe a preocupação, que é a preocupação do autocontrole, né? Você consegue manuseá-la, e equilibrá-la e tem essas outras que vão se perdendo, aí viram um balai de gato, né? Exatamente, porque eu tenho aquela preocupação, quando é uma preocupação ou duas, eu tenho o controle. Quando é cinco, quando são dez, aí eu perco mais ou menos o controle. Então, eu não tenho aquela racionalidade pra resolver. Eu sempre vou fazer as coisas como uma maneira de amenizar, mas muito provavelmente eu vou ter dificuldade pra resolver e solucionar. E como que a pessoa que está em casa agora acompanhando, às vezes ela tá preocupada também, e ela pode se perceber que está numa preocupação excessiva? Quais são os sinais? O que é a preocupação excessiva? A preocupação excessiva é quando o meu inconsciente começa a bombardear um monte de coisa que eu tenho pra resolver. Eu perco o controle da situação, então eu não consigo focar em uma coisa só. Aquilo fica bombardeando a minha cabeça, e quando eu me vejo, eu não consigo ter foco, eu não consigo perceber, eu não sei por onde começar. Então, eu perco o controle. E é uma coisa que me atrapalha, porque eu tô fazendo uma atividade, eu tô trabalhando, eu tô lendo um livro, eu tô dirigindo, mas minha cabeça tá em dez lugares, em dez preocupações. E isso pode ser prejudicial, porque a preocupação excessiva me tira o foco, faz com que a minha qualidade de vida caia, porque é a ventoinha do motor, ela não desliga. Então, por mais que você desligue o carro ali, você terminou de trabalhar, a ventoinha tá girando ali, sem parar, e parece que aquilo não tem fim, eu não consigo desligar. Então, eu acordo preocupado, e vou dormir preocupado. Então, a preocupação, ela passa a ser o dia todo, e eu não tenho um momento de paz. Aquela preocupação fica cobrando. Tenho coisa pra fazer, eu tenho coisa pra resolver, eu tenho isso, eu tenho aquilo. e a cabeça fica assim o tempo todo. E às vezes passa até a noite, né? Passa até a noite, claro, porque vai além, né? E como que a pessoa pode cuidar disso? De diversas maneiras. Uma coisa é eu não deixar acumular, ou seja, quando eu tenho alguma coisa pra resolver, eu tiro um tempo do meu dia pra resolver aquela questão. Porque é sempre aquela coisa, quanto mais eu deixo de lado, mais eu tenho probabilidade de aumentar. então, pra que passar por esse sofrimento? Então, veio uma preocupação, não deixe pra depois. Tire um tempo pra você, analise qual é aquela preocupação, verifique quais os motivos que aquilo aconteceu, e tire um tempo pra resolver aquela situação. Tire um tempo pra cuidar daquele problema, né? Por quê? Quanto mais acumula, pior é. Então, todas as vezes que se perceber preocupado com muita coisa, é essencial. Eu sair um pouquinho de cena, tirar um tempo pra mim, né? Pensar o que realmente está acontecendo, e procurar saídas pra isso, procurar soluções. E existem algumas coisas, por exemplo, que podem auxiliar a pessoa a resolver preocupações excessivas. Por exemplo, na preocupação excessiva, ansiedade bate, estresse bate, e muitas vezes, com ansiedade e estresse, como eu falei, né? Anteriormente. Como ficam bombardeando aquele monte de coisa na minha cabeça, às vezes eu não consigo ter foco pra resolver uma preocupação. Trabalhar, por exemplo, o Mindfulness, que é técnica de respiração, a gente faz durante o dia a respiração que a gente faz quando a gente está no sono profundo. Isso pode me deixar mais calmo, e eu dou aquela suspirada e falo, bom, vamos resolver isso. resolveu, aí eu tenho que sempre ter o pensamento positivo, porque às vezes eu tenho assim, mais um, não, eu tenho que pensar assim, menos um. Esse menos um faz com que meu cérebro identifique que, tipo, está acabando, está diminuindo. Então, trabalhar a respiração, respirar, se acalmar, evitar pensar nos dez, então assim, eu estou respirando, mas aí eu foco no primeiro, aí depois eu foco no segundo, aí eu foco no terceiro, eu vou resolvendo gradualmente, do que abraçar o mundo e tentar resolver tudo uma vez, aí é prejudicial. Então é bom, acho que parar um pouquinho, pensar, colocar ali na caneta, no papel, por onde começar, quais são as prioridades, porque às vezes a gente tem muitas preocupações, mas tem preocupações que às vezes são longíquas, lá para daqui um ano ainda. Exatamente. E já estamos precipitando, isso vai acumulando. Priorize aquelas que, requerem, tem prazo, requerem um tempo mais adiantado. Tem coisa que não dá para resolver agora, como o senhor está falando, mas tem coisa mesmo que precisa de um tempo, porque é uma coisa, você está preocupado com o que presente você vai dar para o seu amigo secreto, outro, o que você vai fazer da sua vida profissional, né? Então existem preocupações que às vezes estão realmente incomodando você num momento de vida, você está pensando, poxa, mas o que eu vou fazer da minha vida? Eu preciso resolver essa situação particular, seja ela afetiva, seja ela profissional, sim, às vezes é uma preocupação constante e que está te incomodando, a outra é o que você vai fazer com o seu décimo terceiro, sei lá, né? Então, assim, existem situações, como vocês estão comentando, da questão de prioridade, né? Então, dicas práticas, anotar é uma delas, que o irmão disse, é fazer a lista de prioridade, é perfeito, né? Fazer a respiração e sempre pegar aquela preocupação que está acontecendo naquele momento, porque como você disse, né? Tem gente que está preocupada já o que curso que vai fazer no final do ano que vem, porque está terminando o ensino médio e não sabe que faculdade vai prestar, a pessoa já vai lá na frente, né? Não, eu preciso lidar com aquilo que está acontecendo agora, porque quanto mais tempo livre, ou quanto mais coisas eu resolver no dia de hoje, mais tranquilo a minha cabeça fica para pensar no dia de amanhã. Então, ser mais positivo, você acredita que pode ajudar também a superar isso, né? Ajuda, ajuda bastante, porque a ansiedade, ela sempre vai levar a gente para o lado negativo, eu não consigo, será que eu vou ser capaz, será que eu consigo resolver, o fato de resolver um problema ou ter controle sobre esse problema me dá uma certa positividade e a positividade é importante porque na positividade eu consigo entender que eu sou capaz de resolver aquele problema. Então, a positividade, ela é muito importante, por quê? Porque ela me dá a certeza que eu, por meus próprios meios, meus próprios caminhos, sou capaz de chegar e solucionar aquele problema. ou, posso dar uma dozinha de realidade? Porque eu acho também assim, quando chega o final de ano, as pessoas ficam muito exaustas, né? Então, talvez também ser realista e dizer também, não dou conta, né? Às vezes, vê que ela, olha, isso daqui, eu estou preocupada com isso, mas agora eu não dou conta, assumir também que para ela é pesado, é puxado, né? Porque senão fica tudo uma, a pessoa, ela sente muito cobrada internamente por ela, né? E as preocupações, cada um tem a sua. E eu acho que o importante que você sempre fala, Carlos, que eu acho muito bom, é a pessoa falar sobre isso. É importante procurar um profissional para você falar, olha, eu estou preocupado com isso, com isso, com isso, tirar de dentro de você as suas preocupações, porque você pode até achar que alguém vai achar, vai subestimar a sua preocupação, mas um profissional vai dar valor a isso. Carlos, muito obrigada. Eu que agradeço, sempre o prazer estar aqui, obrigado, irmão, obrigado, Dani, bem-vindo sempre. Feliz Natal para você. Bom Natal para vocês. Tudo de bom. Nossa mãe Aparecida abençoe todos nós. Amém, Carlos. Amém, igualmente, viu? Obrigada, viu? Amém.